Olá, aqui Botini! Quer presentear alguém especial de um jeito charmoso e exclusivo? Sim, Botini! Então acesse euquero1.com.br, a loja online que é referência em presentes finos! Tabuleiros de xadrez, toca-discos retrô, miniaturas colecionáveis na escala de 1x18 de carros, motos e bombas de gasolina que são incríveis! Relógios de parede, canetas crown, lupas, mesa posta e muito mais! A variedade é enorme e a Eu Quero 1 tem tudo à pronta entrega com frete grátis acima de 100 reais para muitas cidades! Eles já entregaram mais de 22 mil pedidos em todo o Brasil e todo mundo adora! Eu quero meu presente, Botini! Eu, Botini, recomendo! Presentes incríveis, qualidade e confiança você encontra na euquero1.com.br Acesse agora e compre, compre, compre! Eu quero um! Eu quero um! E quero agora!